Ó, vamos falar do crescimento do PIB, claro, que bom que cresceu, vai lá. O PIB do Brasil cresceu 1,2% nesse segundo trimestre do ano, o resultado veio acima da expectativa do mercado e com ele a economia do país fechou o primeiro semestre de 2022 com avanço de 2,5%. Segundo o IBGE, praticamente todos os setores pesquisados registraram alta. Os serviços que têm o maior peso no PIB avançaram 1,3%. Na indústria alta foi de 2,2% e na agropecuária de 0,5%. Outro tópico importante no cálculo do PIB, o consumo das famílias cresceu 2,6% no período e os investimentos registraram aumento de 4,8%. Vamos com a outra, que aí eu faço o comentário em bloco, vai lá. Esses números de hoje superaram as estimativas, mas não necessariamente surpreenderam os analistas de mercado. Muitos já esperavam um crescimento maior diante das medidas adotadas pelo governo federal às vésperas da eleição. Vale lembrar que, para ajudar a economia nesse ano, o governo Bolsonaro já liberou saques do FGTS, já antecipou o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas, já turbinou medidas de crédito e patrocinou, é o que o Reinaldo fala aqui bastante, quase todos os dias. Patrocinou aquela aprovação das duas PECs, né? Uma que limitou a cobrança do ICMS nos combustíveis aos estados e a PEC que o Reinaldo apelidou de Ike Medo do Lula, né? Que ampliou o Auxílio Brasil, o Vale Gás e criou aí outros benefícios, por exemplo, o Vale Caminhoneiro e também para os taxistas. Segundo explica a tendências consultoria, todas essas medidas ajudaram a ampliar o consumo, o consumo que é praticamente o motor da economia brasileira, né? Como a Lê trouxe, os serviços eles respondem por quase 70% do PIB. O que preocupa esses analistas é que os números desse ano foram turbinados artificialmente e essa conjuntura não deve se repetir no ano que vem, em 2023. Não por acaso, as previsões de crescimento para o PIB do ano que vem são bem mais modestas. 0,4, alguns falam em 0. Eles fabricaram uma... Fabricaram uma... Vejam só, são várias coisas aí. Ah, Itagorando, não, deixa de ser idiota, deixa de ser imbecil. Nossa, mas o que tem de ser moventes em linguagem contábil? Eu não sei se vocês sabem, eu sou contador também, né? Eu fiz colégio técnico de contabilidade. É sério? É verdade. No meu tempo, a escola pública foi obrigada... A ditadura impôs escola técnica. Você não tinha escolha, né? E aí eu continuei estudando literatura e depois fui dar aula em cursinho de literatura quando eu terminei o colégio. Ai, que menino dedicado. Coisa mais bonitinha. Mas eu sou contador. Tem uns semoventes? Uns jegues. Ah, está triste. Que triste, jegue. Que triste, nada. Apenas assim, precisa compreender as coisas. Nós tivemos esse crescimento decorrendo dessas medidas que o Bob lembrou, que são medidas excepcionais. E está aí o Guedes prometendo. Não, e se a guerra continuar, a gente vai lá e põe mais. Nós tivemos... Tem nesse PIB aí a demanda por commodities, que foi gigantesca no pós-pandemia. Demanda por commodities mundiais. Presta atenção aqui, como essas coisas, elas são desiguais e vão se combinando. Comida, commodities minerais, isso tudo pesa nesse PIB aqui. Tem o lado do consumo, dos serviços, que sim, tem um peso grande, mas isso tudo também pesa. Essa demanda por commodities, e o Brasil vendeu, por outro lado, provocou uma alta gigantesca dos alimentos. Contribuiu para isso. Estruturalmente falando, e você teve as sazonalidades também, das intempéries. E a inflação, vai para cima. Também em razão da alta demanda mundial. O preço dos containers foi parar nos cornos da lua. E a inflação subiu, e os juros subiram. Acontece que a elevação da taxa de juros está em 13,75 agora, né? É isso? É isso, é isso, é isso. A elevação da taxa de juros, o efeito dela não se dá agora. O efeito dela é lá adiante. Quando você eleva a taxa de juros agora, com a inflação alta, você está sinalizando ao mercado que você não será irresponsável com a economia e tal. Para dar confiança ao mercado. Mas o efeito da elevação da taxa de juros vem lá adiante. Então, o que você tem já contratado, não precisa disso aqui. Não precisa disso aqui. Não precisa disso aqui. Não é bola de cristal. É outra coisa. O que você já tem contratado? O mundo caminha... Pode ter uma recessão global, mas, de qualquer modo, uma contração global. Essa é certa. Isso derruba o preço das commodities. Derrubando o preço das commodities, pode baixar um pouco, por exemplo, o preço da comida? Até pode haver, porque também não é tão automático assim. Agora, uma coisa é certa. A elevação da taxa de juros que já se fez vai forçar a queda do crescimento lá adiante. E também não há milagre nisso. Esses estímulos do governo, alguns deles têm prazo, até dezembro. Depois, aí o Guedes fala, não, mas aí a gente continua. Mas não botou no orçamento. A pressão inflacionária ainda está aí. O mal-estar dos mais pobres não corresponde a esses números que o governo está aplaudindo como se fosse a quinta maravilha. O Guedes sendo exaltado como a pedra filosofal da economia. Eu boto a minha coluna da Folha Amanhã. Se eu pertenço, se eu integro campanhas de oposição, eu não vou esconder esse troço não, vale bem. Eu vou dar máxima visibilidade. Mas a máxima visibilidade. Eu vou botar o Guedes rindo, gargalhando, falando que é uma maravilha e vou convidar o pobre. Vai lá e abra a sua geladeira. O crescimento do Guedes está aí na sua geladeira? O Brasil voltou a uma fase de contrastes primitivos, sabe, eu digo lá. Até eu meti isso no título da minha coluna. O Brasil voltou a uma fase de contrastes primitivos. Crescimento para quem? Vai lá e abra a sua geladeira? Tem iogurte para dar para o moleque? Comeu de forma satisfatória? Está conseguindo fazer as compras do mês direitinho? Ah, quer esconder? Não! Não! Quero mais é dar visibilidade máxima. A tudo isso. Porque tem uma coisa que você não consegue substituir. A vida real das pessoas. E essa definitivamente não está boa. Não a dos mais pobres. Agora, vai dar tempo de reverter? Eles estão com um monte de pesquisa picareta por aí, distribuindo alucinadamente, porque vai sair o Datafolha hoje à noite. Eu não sei se o Bolsonaro ganha ou perde a eleição. É claro que isso me preocupa, como todo brasileiro, eu estou no Brasil. Me preocupa no seguinte sentido, me ocupa. Agora, esse tipo de conversa não muda a vida real das pessoas. Basta que se saiba conversar com elas. Não, não. Obrigado.